Ok, então, boa tarde para todos e todas. Que bom que a sala está cheia. Temos bastante coisa para conversar hoje, estão me ouvindo bem? Alguma coisa para comentar aqui? Qualquer problema, me avisem, por favor. Mas, bom, hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre o nosso desafio número 3. Ou seja, mais uma vez vocês foram desafiados a fazer alguma coisa artística. Dessa vez vocês estão sendo desafiados a fazer o que eu estou chamando de projeto teatral. Mas esse projeto teatral a gente pode pensar ele muito mais como um projeto de vídeo. Porque a gente não tem o compromisso de ser tão purista, de querer fazer só teatro, teatro. Até porque a nossa situação tende muito mais para o vídeo do que para o teatro. Então, não sei se vocês chegaram a dar uma lida no formulário do desafio 3. Eu acredito que ainda não, porque eu botei ontem ali. Então, de uma maneira bem geral, assim, eu quero tentar explicar para vocês o que vocês podem fazer para realizar esse desafio 3. E eu vou dizer para vocês que é dos desafios até agora, eu acho que esse é o mais legal. E ele pode até ser continuado no desafio 4. Então, o que a gente vai fazer agora para o desafio 3, ele pode ser uma etapa de uma coisa que a gente vai desenvolver até o desafio 4. Então, dá para ter isso em mente também. Dá para começar a pensar num projeto que vocês querem fazer com um pouco mais de tempo para organizar ele. Certo? Então, como é que vai ser esse projeto teatral? A gente vai pensar, basicamente, no nosso caso, a gente está falando do oitavo ano. No oitavo ano, vocês têm dois caminhos que vocês podem fazer. Um caminho que é o caminho da pesquisa, que é o caminho de pesquisar os espaços teatrais. Esse é um caminho possível. Vocês podem fazer pesquisa sobre os tipos de espaço teatral. Vocês podem fazer pesquisa sobre o espaço teatral grego, o espaço teatral elizabetano, sobre o palco italiano. Vocês podem fazer toda uma pesquisa sobre esses espaços teatrais e aí pensar, assim, em como que vão... O que isso vai render, né? Ou seja, você vai criar o que em cima disso? Vai fazer uma pesquisa? Vai fazer uma parte escrita? Vai reunir imagens? Vai criar uma apresentação de PowerPoint? Vai fazer um vídeo explicando? Você tem todas essas possibilidades, se você for por esse caminho. Ou então você parte para o caminho de criar alguma coisa. E aí você pode pensar em criar um vídeo, né? E, nesse caso, assim, pode estar pensando numa ideia de um espaço. Que não necessariamente vai ser um espaço teatral, mas você pode, basicamente, criar um vídeo sobre qualquer coisa. Pensando, mais ou menos assim, em contar uma história, pensando em personagens que tem dentro desse vídeo e pensando num espaço que eles estão ocupando. Agora, a maneira como você vai fazer isso e sobre o que você vai fazer, é aí que está a nossa questão. Isso que a gente precisa organizar para fazer. Cada um pode fazer individualmente o trabalho, mas pode também se organizar em equipes. Lembrando que, respeitando o distanciamento social, cada um na sua casa, pelo computador, mas vocês podem estar fazendo esse trabalho em equipes. E essas equipes, daí, vão produzir uma série de materiais. E esses materiais vocês vão compartilhar comigo através do formulário Desafio 3. Quantas pessoas, não sei quantas pessoas vocês conseguem juntar nesse grupo. Eu só acho assim, quanto mais pessoas, mais desafios a gente tem. Então, assim, tem que ser um... Sempre o trabalho com mais pessoas, ele tem que ser mais elaborado. Mas vejam aí como é que fica para vocês. Pode ser com pessoas de outra turma? Eu combinei que sim, tem pessoas de outras turmas. A gente pode estar trabalhando juntos, sim, não tem problema. Porque, às vezes, são pessoas que vocês têm mais afinidade, ou, às vezes, estão mais próximos, né? Ou, às vezes, tem irmão que mora com você, parente que mora com você, poderia estar fazendo alguma coisa junto. Pode fazer. Única questão é, cada um é responsável pelo seu próprio formulário. Ou seja, vocês podem fazer o mesmo trabalho, mas cada um vai me enviar um formulário preenchido, tá? Então, essa é a única questão. E, daí, nesse formulário, vocês vão explicar. É um trabalho em equipe que eu estou fazendo com essas pessoas, né? Essa é a minha parte. A nota, ela vai vir pelo formulário de vocês, da maneira como preencheram o formulário. Então, pensem que cada um preenche o seu, mas vocês podem estar preenchendo com as mesmas informações. Certo? O que mais que eu posso falar para vocês? Vocês podem estar pensando, assim, em criar espaços diferentes. Vocês podem estar pensando em usar espaços do dia a dia de vocês, transformar esses espaços. Vocês podem estar pensando em espaços virtuais, por exemplo. Você pode criar um espaço no Minecraft e filmar isso e criar uma historinha em cima disso, dublar, fazer uma apresentação de uma cena ali pelo computador. Vocês têm, assim, uma liberdade para criar tudo o que vocês quiserem. No caso do oitavo ano, a ênfase está na ideia do espaço. Então, tentem pensar um pouco essa ideia. Se quiserem partir para o lado da pesquisa, pesquisem espaços teatrais diferentes, ou até espaços teatrais de determinadas peças. Vocês têm alguns espetáculos que estão ali como referência. Vocês podem se aprofundar em algum daqueles e fazer um vídeo explicativo, por exemplo, contando um pouco do que vocês aprenderam. ou vocês podem realmente criar um espaço para contar uma história de vocês. Criar uma coisa completamente nova. Pode fazer maquetes. Quem quiser trabalhar com maquete, pode fazer maquete. E aí essa maquete pode ser fotografada, pode ser filmada, pode ser explicada por meio de um vídeo. Vocês podem fazer todas essas coisas aí. Vai depender de como vocês se organizarem. Como eu estava falando antes para vocês. É um trabalho que vocês podem fazer ele em processo. O que eu quero dizer com isso? A ideia minha é que o desafio 3, que é esse agora, e o desafio 4 sejam sobre isso. Então, você pode começar a desenvolver o seu projeto agora, no desafio 3, compartilhar comigo tudo o que você conseguiu juntar de informações. E no desafio 4, dar uma continuidade para isso. Então, eu estou pensando muito nessa ideia, da gente começar uma coisa agora. Vocês juntarem material sobre isso, irem fazendo. Se vocês vão criar um espaço, façam desenhos mostrando como é que é isso. Se vão criar uma história em cima disso, mostrem os personagens, gerem uma série de documentos sobre isso, desenhos, escritos, vídeos e tudo mais, e compartilhem isso comigo. Vocês podem praticamente, se eu estar pensando em qualquer coisa, que a gente vai dar um jeito de encaixar dentro desse projeto teatral. Certo, gente? Mas, eu já expliquei isso hoje umas 4 vezes. Essa é a 4ª vez que eu estou explicando isso. Então, chega nessa hora, eu já não sei o que eu falei e o que eu não falei. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, me perguntem, para que eu possa tentar responder as dúvidas de vocês. Eu não sei se eu consegui ser claro até agora, se eu consegui explicar mais ou menos isso. Uma coisa que vocês vão notar, quando vocês abrirem o formulário, vocês vão ver que é o mesmo formulário, a descrição dele, né? É a mesma para o 6º, para o 7º, para o 8º e para o 9º ano. O que muda é a especificidade de cada um dos anos. Então, assim, no 6º ano, o objetivo deles é contar uma história. Então, eles podem simplesmente criar uma história e um storyboard, com alguns desenhos, assim. Isso seria o necessário para eles. O 7º ano já tem que criar personagens. Então, eles vão criar a história, eles vão criar o storyboard e eles vão criar as personagens. Vocês, vocês já estão no 8º, então vocês vão ver o espaço. Mas, para vocês chegarem no espaço, vocês podem partir de uma história, podem partir de personagens e aí, então, falar sobre o espaço. Se vocês quiserem, vocês podem pensar o trabalho dessa forma. Como essas etapas, até você chegar num trabalho final. Trabalho final, que eu estou chamando de um espetáculo, pensar num espetáculo. Nesse momento, a gente vai estar entendendo que esse espetáculo pode ser um vídeo. Então, a gente pode estar pensando no formato do vídeo. Esse vídeo pode ser tanto uma representação, pode ser uma animação, ele pode ser, como a gente estava comentando ali, uma animação virtual, você construir espaços virtuais em outras plataformas, como um jogo de videogame, um jogo de computador, e criar uma narrativa em cima disso, criar uma historinha em cima disso. Então, todas essas coisas são possíveis. E eu gostaria que vocês começassem a pensar nessa ideia para usar no desafio 3 e no desafio 4. Então, a gente começa agora. Vocês, no desafio 3, fazem um portfólio com as coisas que vocês conseguiram juntar, agregar de material. E no desafio 4, a gente dá uma continuidade e chega mais longe. Então, a ideia é que a gente tente gravar algum vídeo com alguma coisa, puxando para esse lado teatral, puxando para esse lado de contar uma história, puxando para esse lado de ter um espaço cênico. Eu acho que isso é uma coisa bem importante para vocês no oitavo ano. Agora, como vocês querem discutir essa ideia do espaço, aí eu vou deixar vocês bem livres para pensarem em formas de fazer isso. Então, vocês podem pensar desde o... de criar um espaço tradicional, de usar o espaço que vocês têm e até de criar espaços virtuais. Vocês podem ir longe nesse trabalho. O que eu quero... Queria, talvez, ouvir de vocês um pouquinho. Vocês estão entendendo? Está dando para sacar qual é a ideia? Alguém já teve alguma ideia? Tem uma perspectiva assim? Ah, eu acho que eu quero fazer sobre isso. Ou, ah, me deu vontade de falar disso. Alguém quer compartilhar isso comigo, com a turma? O Fernando perguntou, tem que gravar um vídeo ou fazer um portfólio? A ideia é fazer as duas coisas. O portfólio são as... como é que eu posso dizer? São os documentos que você foi criando para gravar esse vídeo. Então, assim, ah, vou gravar um vídeo. O que é que eu quero fazer? Ah, eu vou escrever uma história primeiro. Essa história pode estar no teu portfólio. Eu vou criar personagens. Então, que personagens que eu vou ter? Você pode fazer uma pesquisa sobre esses personagens, você pode desenhar esses personagens, você pode fazer fotos desses personagens, mas daí todos esses materiais vão para o seu portfólio também. Então, o portfólio, o roteiro poderia estar dentro do portfólio. Pensa no portfólio como um grande envelope onde você vai jogar tudo que você vai estar criando para chegar no teu vídeo. E no final você faz esse vídeo, né? Você pode ter vários vídeos, né? Você pode ter um vídeo que é uma coisa final, mas você pode ter um vídeo explicando o seu processo. Então, pensem nessa ideia que é um projeto. Esse projeto, ele tem um portfólio. Esse portfólio são as coisas que vocês produzem para cumprir esse projeto. A ideia é mais ou menos essa. E aí, cada um vai dentro das suas possibilidades. Quem quiser trabalhar sozinho, pode trabalhar sozinho. vocês podem trabalhar com... Por exemplo, pensar em fazer um filme em miniatura, sabe? Pegar assim... Sei lá, até pegar assim, fazer um teatro com bonecos. Mas assim, pega as Barbies, pega móveis da Barbie, faz uma... É uma possibilidade. Quer desenhar alguns personagens e botar em vareta e desenhar um cenário para esses personagens e criar uma história em cima disso? pode criar também... Tipo, ah, eu quero falar sobre a mitologia grega, por exemplo, né? Cria uns desenhos dos deuses gregos ou recorta de algum lugar que já tem pronto e faz um teatro de palito, assim, sabe? Pega esses personagens, cria um cenário do Monte Olimpo e bota eles lá e faz eles conversando, faz eles contando quem eles são. Então, tem muitas possibilidades, gente. Eu estou assim... Como é que eu vou dizer? Professor. Até amanhã dando ideias aqui. Fala. Posso fazer uma pergunta? Pode ser tipo assim, ó. Como se fosse, tipo, que nem... Tipo, pegar a casinha de Barbie e fazer como se fosse uma família delas, tipo... Pode. Pode. Pode fazer, sim. Vai ser bem divertido. E aí pode ter um texto que vocês imaginam, uma conversa, e aí vocês podem trazer os mais diversos assuntos que vocês quiserem, assim. Tá bom. Obrigada. Dá pra fazer isso. De nada. Então, assim, vocês vejam que tem muitas possibilidades, assim. Se vocês quiserem gravar cenas mesmo, assim, cada uma, a sua casa, grava uma cena e depois a gente junta isso num... num vídeo só, dá pra fazer também. Então, pensem até, assim, eu diria até pra vocês, assim, não precisa pensar só em teatro. Pensem mais na linguagem do vídeo, como vocês entendem que ela seja. Então, pensem, assim, nas coisas que vocês veem no YouTube, nos vídeos que vocês, nas séries, nos filmes que assistem. Pensem nessas coisas e tentem tirar daí alguma coisa. e vamos lá, vamos ser desafiados a fazer alguma coisa. A ideia é criar, né, esse projeto. E pra criar esse projeto a gente vai gerando documentos e esses documentos a gente bota no nosso portfólio. Então, esse projeto, ele pode ter duas etapas. Ele pode começar no desafio 3 e terminar no desafio 4. Vocês podem ir aprimorando ele. Então, vocês vão me entregar agora, por exemplo, no desafio 3, alguma coisa em processo. Não precisa estar terminado. Sabe? Ah, eu não fiz todos os personagens que eu queria. Eu não consegui terminar o meu espaço. Eu ia fazer uma maquete, mas não consegui terminar. Mostra tudo do jeito que está. No ponto que está. Depois a gente pode continuar no desafio 4. Então, imaginem que vocês até têm um certo tempo pra desenvolver isso. Dá pra pensar em fazer uma coisa muito louca. Professor, o Fernando está falando, se eu for fazer algo dentro do computador, criando um espaço, etc., tem como nós mesmos abrir um Meet? Sim. Tipo, ficaria a tela do computador também gravada, se apresentar? Tem, sim. Vocês podem, pela conta do Gmail de vocês, vocês conseguem criar uma reunião no Meet. Se você abrir a agenda do Google, você consegue criar uma reunião no Meet por ali. Essa reunião você pode até fazer sozinho e pedir pra gravar, por exemplo. Se você quer se gravar, assim, falando alguma coisa, ou até fazendo um teatro, assim, com alguma coisa, você gravando, né? É possível fazer dessa forma. e depois essa gravação ela vai pro seu drive, né? Pro Google Drive, dentro da sua conta Google que foi feita a gravação. Tem uma pasta automática que abre ali, acho que é Meeting Recording, alguma coisa assim, aí ali vai o vídeo que você gravou na reunião do Meet. Dá pra fazer isso, sim. Vocês podem pensar nessas ideias. mas não ficaria também as mensagens do chat gravadas? Elas são gravadas em um arquivo separado, mas fica assim, até assim, se vocês quiserem, por exemplo, combinar o trabalho pelo Meet, dá pra fazer assim também. Vocês comentam o trabalho pelo Meet, escrevem tudo ali, gravam, depois você recebe o arquivo com o chat, tudo que ficou gravado ali vai pro teu vai pro teu Google Drive também. Então, experimentem também essas ferramentas, tá? Eu acho que isso é uma coisa legal de vocês começarem a brincar bastante, assim, de como usar essas ferramentas do Google, outras ferramentas também, né? Pra aprender a editar um vídeo, aprender a criar um texto, né? Num editor de vídeo, de, perdão, no editor de texto, criar apresentações, Google, né? Se vocês quiserem, tipo PowerPoint, se quiser criar um PowerPoint pra explicar melhor o teu projeto, ou se tá fazendo uma pesquisa sobre o teatro grego, por exemplo, e quiser fazer um PowerPoint com os tipos de teatro, né? Os teatros que existem até hoje, poderia ser um projeto teatral também. Certo? Então, acho que é mais ou menos isso. Acho que eu respondi pra ti, né, Fernando? Então, ele fica separado ali no Meet. Fica um arquivo de vídeo e um arquivo de texto. O que mais, galera? Perguntem se vocês têm alguma dúvida, que nem eu falei pra vocês, eu já expliquei isso tantas vezes hoje que eu já não consigo mais nem lembrar o que eu falei e o que eu não falei. Mas se vocês quiserem até pra ter uma visão diferente, dá pra abrir a live de outras turmas e ver como é que eu expliquei lá. Acho que vocês vão dar boas risadas, assim. Quer ver essas agora? Porque cada uma eu acho que eu expliquei de uma maneira. de uma maneira bem simplificada, né, trata-se de um projeto teatral que vai resultar num vídeo. Acho que é isso que eu posso falar pra vocês. E que no oitavo ano é legal vocês darem uma ênfase no espaço teatral. Vocês podem partir pro lado da pesquisa ou da criação. Certo? Quais são os critérios de avaliação? Eu acho que, assim, os critérios eles vão depender de algumas questões como, por exemplo, você fez o trabalho sozinho ou fez o trabalho em equipe? Você soube utilizar, né, você soube a sua proposta estava clara? Isso é outro critério, né? Você tem uma proposta clara, você conseguiu realizar aquilo que você se propôs, né? Esse tipo de coisa geralmente são alguns dos critérios que eu utilizo pra avaliar. Ou seja, depende de algumas situações, depende de muitos, né? Em geral, o que que eu digo, assim, tudo que você fizer eu vou valorizar como uma atitude. Então, assim, tudo aquilo que foi tentado fazer pra mim é uma atitude positiva. Então, se eu verifico que houve um esforço da pessoa ou que houve um esforço do grupo pra tentar realizar o exercício, isso pra mim é um resultado positivo, né? Então, pensem mais assim, tudo que vocês fizerem vai ajudar vocês a ganharem pontos nesse exercício. E aí, a variedade também, né? É tipo assim, o cara foi lá e só escreveu. Vamos dizer que, assim, a capacidade dele conseguir informar o que ele quer fazer, isso é um critério importante pra mim. Tipo, ele conseguiu deixar claro qual era o projeto teatral dele? Como é que ele fez isso? Ele fez isso só com texto? Ou ele botou imagens, ele gravou um vídeo, né? ele trouxe outros elementos pra ajudar a entender esse projeto. Isso é um critério importante também, essa clareza, né? Daquilo que a pessoa quer fazer e como que ela consegue mostrar isso. Se esse projeto tá bem ilustrado, ou seja, eu olho pra esse portfólio, eu vejo que houve uma produção ali. Isso é um dos critérios de avaliação. O que mais? Tinha alguém que queria falar ali? Tava com o microfone aberto, quer perguntar? Pode ficar à vontade. Não? Mais alguém, galera? Perguntem, aproveitem este momento, nós vamos, na semana que vem, vai ser um, nós vamos ter um recesso, então eu acredito que não vai ter live, e vocês vão ter esse tempo aí pra poder pensar nesse trabalho. Mas como o professor vai ter acesso ao portfólio para correção pelo formulário. O portfólio de vocês, vocês vão botar no formulário. O formulário que se chama Desafio 3. Esse formulário, vocês têm, vocês podem fazer de duas formas, vocês podem preencher todo o formulário ali, ele é editável, ou seja, você consegue preencher ele mais de uma vez, ele não é uma vez só, que nem aquelas provas, assim, né, você pode entrar e ir colocando os arquivos ali, colocando texto, ou até você pode pegar no Google Drive, criar uma pasta no Google Drive e compartilhar essa pasta comigo pelo formulário, que aí eu consigo, pelo formulário, entrar nessa pasta do Google Drive e nessa, nessa pasta, você pode botar um monte de arquivos ali. E aí eu vou vendo os arquivos que você vai botando ali, é um caminho legal também para a gente criar uma comunicação. E por ali eu posso comentando, posso fazendo, posso avaliando. Então teria que ser em arquivos, entendi. Exatamente, Fernando, é como se fosse um portfólio daí, porque é como se você pegasse, tipo, vou criar, eu vou criar esse meu vídeo, eu escrevi um roteiro, e isso vai para o meu portfólio. Eu fiz uns desenhos pensando como é que seriam os personagens, isso vai para o meu portfólio. Eu peguei umas fotos na internet que me ajudam a pensar o cenário, isso pode estar no meu portfólio também. Eu gravei um vídeo explicando alguma coisa, bota no portfólio também. Então todos os arquivos que você conseguir juntar, eles vão estar me ajudando a entender o seu projeto. O Bob está perguntando se eu escolher pelo lado de pesquisa, eu terei que fazer um vídeo apresentando um espaço teatral? Eu acho que pode ser legal fazer. Não que você tenha que aparecer no vídeo, você pode, por exemplo, botar algumas imagens, alguns slides, e gravar sua voz em cima disso. Seria legal. Ou mesmo botar uma legenda, alguma coisa, criar só uma apresentação de slides, quanto mais você conseguir me passar a tua ideia, melhor para mim. É outra coisa que eu vou valorizar como um critério de avaliação também. O cara que tem dez arquivos ali que ele botou como anexo, claro que eu vou considerar que o cara fez algumas tentativas e que eu tenho uma boa amostragem ali, diferente da pessoa que foi lá e respondeu com um texto só. são coisas que pesam também. Essa tentativa que a pessoa teve de resolver o exercício. Legal? E assim, gente, é bem livre no sentido de vocês criarem. Se vocês estiverem criando alguma coisa e vocês estejam achando legal, provavelmente a gente vai conseguir encaixar isso dentro do nosso projeto de teatro. vocês estão vendo nossa, isso aqui está ficando muito divertido. Provavelmente vocês estão fazendo certo. Então, não se preocupem tanto em errar, se preocupem em fazer alguma coisa que vocês acham que vai ser legal. E aí, usem a criatividade de vocês à vontade. Como eu já disse, quem quiser trabalhar sozinho, trabalhe. Com uma câmera de celular e dois palitos de fósforo, você consegue fazer uma apresentação de teatro ali, nem que seja segurando os palitinhos com a mão, fingindo que um está conversando com o outro. Então, assim, vão no limite de vocês, usem os recursos que vocês tiverem à mão. Vocês podem, por exemplo, reproduzir os espaços teatrais utilizando objetos que vocês têm em casa. Tipo, pegar uma caixa, um livro, uma caneca e vou fazer um palco elizabetano. Posso? Pode. Ou então, vou fazer tudo de Lego. Tem um monte de Lego, vou fazer de Lego. Pode fazer. Acharia muito legal se alguém fizesse isso. Certo? Então, assim, só para dizer que vocês estão bem livres para pensar à vontade, tanto para o lado da criação quanto para o lado da pesquisa. O que mais? galera, perguntas, questões, alguém quer compartilhar alguma ideia? Alguém já teve algum vislumbre, assim? Alguém já pensou, uau, vou fazer isso, isso é massa. Nada? no que você pensou, Catarina? Conte para nós, ou não pode contar é segredo de Estado. e pensem também que esse projeto, ele pode ser mais amplo, a gente pode fazer no desafio 3 uma parte dele e deixar o resto para o desafio 4, então tem um bom tempo pela frente. O desafio 3 tem uns 15 dias, que vai ser até a gente ter a nossa próxima live, mais ou menos. Se precisar um diazinho a mais ali, a gente até negocia isso para que vocês consigam colocar mais coisa, mas eu acho que o legal é vocês irem alimentando isso, não vão deixar para fazer tudo no último dia, vão alimentando. então se vão fazer em equipes, já se organizem para ver que dias que vocês vão conversar pelo meeting, vão fazer um encontro virtual, o que cada um vai fazer, se você vai fazer sozinho, já começa a botar uma lista de objetivos, o que eu preciso fazer? Eu vou pesquisar sobre um lugar, eu vou criar uma história, deixa eu ver aqui, o Fernando está falando, acho que não tem nenhuma dúvida, vou procurar para ver se tenho lego suficiente e tentar fazer algum espaço teatral, mas não tenho certeza se dá, você pode misturar também, se você quiser faz uma parte de lego, mas bota outros objetos juntos, acho que é bem válido também. Essa live vai ser postada? Vai sim, eu vou gravar e vou botar no, está gravando já, depois eu vou deixar no YouTube lá, se alguém tiver dúvida, quiser voltar, o canal do YouTube está lá para você, tudo que eu estou fazendo, eu estou tentando gravar lá, vocês podem ver até de outras turmas, às vezes, para ter ideias diferentes, e curtam, compartilhem, vão lá, dá uns like lá para movimentar minha conta no YouTube de lá. Certo, gente, o que mais? Mais alguma pergunta? Ou alguma dúvida? Ou alguém quer falar sobre a sua ideia? a dificuldade desse exercício está só na decisão de vocês, tá? Eu acho que essa é a parte mais difícil, o que eu vou fazer? Você chegar uma hora e bater um martelo, e pensar assim, que você pode estar brincando essa ideia do espaço, você não precisa construir uma maquete, não precisa fazer uma grande coisa, você pode, por exemplo, pegar espaços da sua casa e filmar eles e fazer, usar bonecos para representar uma cena ali, se não bonecos, você pode até utilizar objetos, objetos domésticos, esses dias eu até tinha dado uma ideia para uma outra turma que era assim, imagina um, por exemplo, o diálogo da escova de dente com a pasta de dente, e aí você faz uma filmagem disso no banheiro, assim, faz a escova falando, a pasta falando, e aí pode ter uma, não sei, esses objetos podem se mexer, você pode criar uma animação, ou mesmo pegar os objetos com as mãos mesmo e animá-los, né, dá para fazer tudo isso, assim, é uma coisa bem maluca, dá para fazer de tudo nessa aula aqui, nesse desafio. Certo, galera, mais alguma pergunta ou dúvida ou sugestão, senão eu vou deixar vocês à vontade para criarem, e aí vocês já aproveitam agora esses dez minutos finais, já começam a se organizar, já vão, né, já vão atrás de definir alguns objetivos para não deixar tudo para a última hora. Certo, gente? É isso? Pode ser sobre coisas mitológicas, sim, Catarina, pode, você pode pegar, até assim, desenhar os deuses gregos, desenhar o Monte Olimpo, fazer uma coisa meio de figuras, assim, contar essas histórias, fazer alguma coisa sobre, misturando com o teatro grego, pode ser uma pesquisa também sobre isso, relacionado, né, dá para fazer muitas coisas, usem a criatividade, a imaginação, peçam ajuda para as pessoas também, envolvam as pessoas nos projetos de vocês, eu acho que isso é uma coisa legal a ser feito, assim, pede ajuda para o irmão, para o primo, para o pai, para a mãe, para as pessoas que estão próximas de você, pede ajuda, pede sugestão, pergunto, o que dá para fazer, será que isso aqui é legal, será que não é, e arrisca, assim, pensa, pô, estou com vontade de fazer isso, será que pode? Tenta fazer, eu acho que a atitude de vocês é mais importante nesse momento, assim, vocês terem uma atitude de fazer alguma coisa, isso, isso diz muito para mim. Beleza, galera? Podemos ficar por aqui, então? Vou encerrando a nossa gravação, desejo a todos vocês aí um bom trabalho, bons estudos, e até a próxima, daqui a, sem ser a próxima semana, eu acho que só na outra, tá bom, gente? Grande abraço para vocês e até a próxima, tchau, tchau.